Chega o Cuiabá, vai sair o gol! Atrás, mandou seguir o jogo, a bola rolada pro Rodriguinho, bateu, tá lá golaço! Porada, Marcão entra, é um volante de maior marcação, empurra o Rafael Gava. Bola na área! Volta cobrado pelo Guilherme, Academia 1, Operário de Weiser Grande 0. Que está de volta novamente pra ficar com... Olha que golaço! Apresentando novamente lá o Murilo pra cobrança, agora sim autorizado. Sobe de cabeça, olha o gol! Márcio Nunes circula bastante, agora sim vai ser autorizado. Vai partir pra bola, sobe de cabeça, olha o gol! Olha o gol! Vai precisar colocar seus principais jogadores em campo, vai ter que colocar Garibe, Igor Vieira. Olha a pancada na bola, bateu pro gol! Gol! Gol!